Você nem vai acreditar que essa massa incrível é tão fácil de fazer. Vem conferir o passo a passo. Pra começar, você vai misturar iogurte natural sem açúcar com fermento químico. Aquele pra bolo mesmo. Então vai adicionar a farinha aos poucos. A quantidade que indicamos é uma média, viu? Porque a ideia é fazer uma massa uniforme e lisa, mas não muito seca. E minha dica é dar uma amassada na massa, porque isso vai deixar ela mais leve e vai ativar o glúten. Aí é hora de colocar o sal e misturar um pouco mais. Eu curto deixar descansando uma hora, porque olha como dá uma crescidinha. Bora fazer nossos riscos. Você vai dividir a massa e abrir uma superfície com farinha. O tamanho vai depender da sua frigideira. Uma frigideira bem quente e em fogo baixo, tampe pra assar sua massa. Quando começar a dourar, vire pra cozinhar o outro lado. Agora é rechear como quiser. E lá na minhapanela.com eu te conto mais dicas de como fazer a pizza perfeita na frigideira. Por aqui eu escolhi colocar uns tomatinhos, porque eu amo a pizza assim mais simples. E anota a dica, fazer com recheio doce fica uma delícia. Tá pronta quando o fundo estiver bem dourado e o queijo derretido. E eu ainda finalizei com rúcula, porque eu amo rúcula na pizza. Gente, essa pizza é perfeita pra comer com as mãos. Só de olhar dá vontade de fazer de novo. E dá uma olhada nessa massa tostadinha. Quer conferir todas as dicas dessa receita? É só acessar o na minhapanela.com